Música De 10 a 13 de dezembro desse ano, 2013, no Fórum Mundial de Direitos Humanos. Não perca a oportunidade de discutir as questões junto às autoridades que podem mudar o cenário de direitos humanos na nossa sociedade. A sua participação é muito importante para construir essa agenda coletivamente conosco, nesse espaço, dentro desses dias. Onde a presença de você vai fazer toda a diferença. A gente, para poder avançar, sabe que cada opinião, cada participação, cada pessoa que for, vai contribuir ainda mais para que a gente avance, avance sempre nas questões de direitos humanos. E tratando as maiores violações de direitos humanos presentes na nossa sociedade. O Fórum Mundial de Direitos Humanos foi concebido com a ideia de aproximar pessoas e organizações. Nesse sentido, promover o debate entre governo e sociedade civil em geral. Lembrando que é uma oportunidade de trabalharmos todos juntos para a formação de uma melhora dos nossos direitos humanos no Brasil. O Fórum Mundial de Direitos Humanos é livre, aberto e participativo. Sua participação é muito importante. Por isso, estaremos juntos aqui em Brasília, em dezembro, no Fórum Mundial de Direitos Humanos, onde nós vamos poder trocar experiências com várias representações do mundo todo sobre a luta pelo respeito e a dignidade da pessoa humana. Participe! Vamos construir juntos! Vamos! Construir! Juntos! Vem pra fora! Juntos! 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 Juntos!